Olá meninos, vamos a uma nova aventura dos Bólides Bip Bip? O dia de hoje vai ser com os nossos amigos Escavadora, Carro dos Bombeiros, Carro da Polícia e Super Bólide, que irão decorar uma grande árvore de Natal. Estão preparados? Esta noite houve um grande nevão na cidade dos Bólides Bip Bip e há muita neve por todo o lado. E está na hora de decorar a grande árvore de Natal, pois o grande dia está mesmo a chegar. Olhem, é o carro dos bombeiros e traz os enfeites para a árvore de Natal. Aqui estão elas, as bolas de Natal. Vamos lá começar por pendurar todas as bolas na árvore. São muito bonitas e eles estão quase a terminar. Só falta mesmo colocar a grande bola vermelha no topo da árvore. Oh, oh, oh! Cuidado! Subam mais um pouco! Está quase! Está quase! Isso! Está mesmo quase! Mas cuidado, meus amiguinhos! Ups! Eles perderam o equilíbrio! E a bola sai disparada e bate em todo o lado. Bate por aqui, por ali... E por aqui e por ali... Onde é que ela vai parar? Ah! Felizmente caiu em cima da neve macia. Mas foi parar ao meio do lago gelado. Acham que conseguimos alcançá-la? O Superbólida é o primeiro a tentar. Mas o que é que se passa? Ele está a escorregar no gelo! Ei, Superbólida, acho que não consegues apanhar a bola de Natal assim. Escavadora, talvez tu consigas! Ei, onde é que tu vais? Cuidado com a árvore! Oh, tarde demais! O carro da polícia está na esquadra a observar os amigos e tem uma boa ideia. Os velhos patins podem ser uma boa solução. Ele desliza sobre o lago gelado e apanha a bola. Na margem do lago, todos os amigos esperam contentes pelo carro da polícia. Rapidamente, eles agarram na bola e vão mais uma vez tentar pendurá-la na árvore de Natal. Obrigado, carro da polícia! E vamos a isto! Têm de a colocar mesmo no topo! E lá estão eles! Boa! Desta vez sim, correu tudo bem! Bom trabalho! Graças ao carro da polícia, a decoração da árvore de Natal está concluída. Por hoje é tudo! Obrigado!